Sonic 2 é o melhor filme baseado em game, em games, numa indústria de games, diz um jornalista numa resenha ao Drops de Jogos. Enterra o dedo no like e vamos falar um pouquinho desse filme que é muito legal, que tá fazendo aí sucesso nos cinemas, que tá atraindo os grandes fãs da SEGA. E eu vou falar um pouquinho da resenha do Vitor Miller, que ele escreveu no Facebook, nós republicamos com a permissão dele no site Drops de Jogos, porque ele fez uma análise muito interessante sobre o filme. Mas antes de seguir aqui com um comentário sobre a resenha dele, vamos ver o trailer do próprio filme, vamos ver. As alianças simbolizam... Colabora aí, Thomas! Desculpa, desculpa. Nenhuma questão de vida ou morte, tem que usar o anel que eu te dei pra me salvar. Tipo, agora! Meu Deus! Ah, avai. Só espero não ser tarde demais. Não, meu pai, agora tem dois. O que aconteceu? Tá, vou resumir. O Robotnik voltou. Eu descobri a fonte do poder audacioso. Temos que pegá-la de volta, senão o mundo já era. Você trouxe um tipo de... Porco espinho do espaço. Eu sou um guerreiro ek de narco. É hora de dizer tchau para a humanidade. Conheço. O novo normal. Essa é a hora de ser um grande herói. Não é uma boa hora pra dizer isto, mas eu não tenho um plano. Ei, tem uma coisinha na sua... Tá frio aqui. Vamos esquentar as coisas. Ah, que ótimo, o Soldado Invernal. Não tema o cidadão. Você é terrivelmente incompetente. Sua atitude negativa não tá ajudando. Minha família fica junta. Não me importa como. É inexperiente. Isso agora! Indisciplinado. Indigno. Esqueceu um. Imbatível. Fica parado e morre! Pra um cara com essa mãozona, você é muito ruim de soco. Muito legal. Filme do Sonic aí se encaminhando. E aí é importante falar um pouquinho da resenha do Victor Miller, que realmente fez um trabalho muito interessante aqui no Drops de Jogos. Ele diz o seguinte sobre o filme. Viu o filme Sonic 2 e mesmo eu sendo uma pessoa que tem as próprias opiniões e em muitos casos pode ser o cara do contra, neste caso eu sou obrigado a concordar inteiramente com o senso comum sobre esse novo filme. É o melhor filme baseado em um game, entre os que ele viu. Muito melhor que o primeiro também. Tem várias referências não só aos games, como ao Sonic X, frases clichês, etc. Vocês viram aí a frase que ele fez com o Capital América, Soldado Invernal. Tudo funciona muito bem e o roteiro é rápido, com acontecimentos intensos. Também com tudo relacionado à série Sonic, deve ser rápido e intenso. No entanto, não passa a sensação de ser um roteiro atropelado, em que você não entende as coisas. O destaque mesmo vai para o Dr. Eggman, o Robotnik, interpretado pelo Jim Carrey, pois ele conseguiu ser o Dr. Eggman dos games, mas sendo o Jim Carrey, consegue imprimir uma personalidade própria sem descaracterizar o personagem, que de fato é um excelente, mostrando que ele é um excelente ator. Além disso, Sonic aqui está mais Sonic do que no primeiro filme, já que em alguns momentos daquela primeira aventura, eu achava que ele ficava levemente descaracterizado. Teve aquela reclamação do design dele, vocês lembram? Eu inclusive dei uma entrevista no UOL sobre isso. Justamente ele ficava descaracterizado, agora não, é o Sonic sendo 100% Sonic. Fora que o filme é fofo, sem ser careta, como o Sonic sempre foi também. Sonic rivalizava com o Mario nos anos 90, briga entre Nintendo e Sega, e ele era o herói Bad Boy em comparação com o Mario. Mas ele tem os seus momentos de fofura, e estão exemplificados nesse filme. E diz o Victor, eu confesso que na hora dos créditos, quando eles subiram, meus olhos ficaram levemente suados. Já tinha conhecimento da cena pós-créditos também, e é lógico, já estou doido pelo terceiro filme. Saí do cinema, mais uma vez, com muito orgulho da série Sonic, que acompanho já há 30 anos. A trajetória de Sonic é isso, nasceu com todo mundo valorizando-o, teve alguns momentos de deslizes, diz o autor, teve sua reputação bem manchada, e a Sega podia fazer o melhor jogo do mundo, que a mídia sempre arrumava um defeito, uma perspectiva e uma interpretação, por uma lente de aumento, para dizer que tal jogo era horrível. Só que sempre me encheu de orgulho, o sucesso comercial, que essa série, mesmo com boa parte das críticas sendo tão injustas, ela ainda rende, sendo até hoje, uma das marcas mais fortes do mundo dos games, e uma verdadeira máquina de fazer dinheiro para a Sega. Tanto que todos os mascotes dos anos 90, já deram uma pausa em algum momento, exceto o bigodudo da Nintendo, e o azulão da Sega, as lendas permanecerão. Recentemente, tínhamos o visual mais feio possível, de Sonic para o cinema, e todo mundo tinha certeza, que o azulão nas telonas seria uma bomba. Acabou sendo o mesmo, mas que explodiu, como fogos de artifício no céu, diz o autor, no texto que nós publicamos no Drops, em que todos nós gritamos, de empolgação, e de felicidade. É a ideia de fazer, uma cine série de Sonic, e agora teremos filmes recorrentes, assim como acontece com a Marvel, e com James Bond, é nisso que o Victor está acreditando. Sonic nos games, nos quadrinhos, e no streaming, e agora nos cinemas. Está em todos os lugares, deixando crianças de 10, 20, 30, 40, 50, e 60 anos, felizes. Uma excelente resenha do Victor, que eu queria trazer aqui para o Drops News, para vocês acompanharem, tudo que a gente está fazendo, diretamente lá no site, gente, vamos lá. Então é isso galera, obrigado por vocês acompanharem mais, esse vídeo de notícias aqui, não esquece de afundar o dedo no like, também tem um crowdfunding aqui embaixo, do padrim.com.br, barra Drops de Jogos, 3 reais, você já ajuda, a manter o nosso site, e todas as nossas iniciativas. Meu nome é Pedro Zambardo, eu sou o editor-chefe lá do Drops de Jogos, não esquece também, de acessar o nosso site, tem notícias quentinhas por lá, e a gente vai subir esse vídeo, e também outros trabalhos nossos, para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Vida longa e próspera gente, bom dia para todo mundo que está vendo a live, a live não, o vídeo agora, boa tarde, boa noite, para todo mundo que está assistindo nos outros horários, até mais gente, tchau tchau.